Desde que eu anunciei a minha terceira gravidez, eu tenho ouvido cada comentário e cada pergunta que assim eu tenho que me segurar pra não dar uma resposta nada adequada? Então pensando nisso, eu e a minha amiga Rose do Éramos Dois, se você não conhece a Rose ainda eu vou deixar o canal da Rose aqui em cima pra você conhecer, ela tem uma família muito linda já tem a Rafaela que é uma fofa e agora está grávida novamente, eee! Então vamos compartilhar 5 coisas que não se deve dizer a uma grávida ela vai compartilhar 5 coisas que não se deve dizer a uma grávida de segunda viagem e eu vou compartilhar o que não se deve dizer a uma grávida de terceira viagem Então vamos à primeira coisa, quando você descobre que alguém próximo a você está grávida novamente nunca diga, nossa que coragem, como assim que coragem? sabe? As vezes a pessoa não sabe o histórico dessa mãe, as vezes a pessoa não sabe o que tem se passado na vida dessa mãe, o que já se passou com o meu caso, como é o meu caso eu perdi um ovário, quem conhece o papel da minha história sabe disso, eu perdi um ovário eu tinha apenas 50% de chances, obviamente, de engravidar e Deus me abençoou na minha primeira gestação com gêmeos, depois né, Deus me abençoou com Peter e agora vem a minha princesinha, então assim, como assim que coragem? não é o que coragem, é muita bênção, é muito amor, é um presente de Deus, né, mais um presente de Deus então enquanto para algumas pessoas é um ato de coragem ter mais um filho para outras mães é um sonho ter 3, 4, 5 ou mais filhos então definitivamente nunca faça esse tipo de comentário segunda coisa, nunca pergunte se uma gravidez foi planejada ou simplesmente aconteceu essa tem sido a pergunta que eu mais tenho ouvido desde que eu anunciei a minha terceira gravidez e assim, se não foi planejada pela pessoa, foi planejada por Deus, que é muito, né, muito mais especial ele é que sabe de todas as coisas, os planos dele são melhores e maiores que o meu, que o seu então nunca faça esse tipo de pergunta porque uma gravidez não planejada, ela pode trazer tanta felicidade quanto uma que foi tão esperada então assim, não faça esse tipo de pergunta a terceira coisa é sobre o sexo do bebê no meu caso, que eu já tenho 3 meninos, será que você consegue imaginar a pressão que foi até eu contar que eu teria uma menina, né, que a minha princesinha está chegando como foi e o que eu escutei sobre o sexo desse bebê gente, é assim, surreal o comentário mais feito, né, relacionado ao sexo do bebê foi nossa, você já tem 3 meninos, Deus precisa te abençoar com a menininha gente, esse tipo de comentário dá a impressão que o bebê que está vindo se não for do sexo esperado, vai ser menos abençoado, menos querido e não é porque a grávida quer pensar nisso mas é porque é um momento muito, muito, é... é porque é um momento muito delicado não faça esse tipo de comentário porque não é legal, não pega bem e a quarta coisa que eu mais tenho ouvido é coitadinho do seu bebê, Ju, ele vai perder o colo esse tipo de comentário, ele pode trazer um sentimento de culpa cobrança e muitas vezes de preocupação antes do tempo porque a mãe vai começar a pensar sobre isso ela vai ficar ansiosa e isso não faz bem pra gravidez eu tenho ouvido muito isso, como eu falei pra vocês não faz bem pra gravidez então ao invés da pessoa trazer algumas palavras que amenizem a situação, elas só piorem então muito cuidado com o que você diz pra uma grávida de terceira viagem se você não conseguir dizer nada pra ajudar é melhor ficar de boca fechada a quinta e última coisa está no topo eu ouço toda semana dessa vez você vai operar, né? a vontade que dá é de responder se não, não vou operar não eu quero ter mais dois meu sonho é ter seis filhos eu juro que eu tenho vontade de responder assim, só pra ver a cara assim da pessoa então assim, o que a pessoa às vezes não pensa é que o número de filhos que é ideal pra ela nem sempre é ideal pra outras mães tipo eu muitas vezes como é o meu caso eu sempre tive o sonho de ter uma família grande e eu não preciso estar dizendo isso pra todo mundo estar explicando pra todo mundo que o ideal o ideal pras pessoas não é o mesmo ideal pra mim então assim é muito chato ouvir isso o tempo inteiro toda semana simplesmente toda semana então a verdade é a seguinte se as suas palavras não vão trazer paz carinho alegria tranquilidade aconchego pra essa grávida pra essa mãezinha que está passando por um turbilhão de sentimentos é melhor não dizer nada não é querer ser grossa não é querer ser chata mas é é simplesmente a verdade longe de mim querer ser grossa eu sou o tipo de pessoa que não respondo a esse tipo de comentário esse tipo de pergunta inadequadamente eu prefiro dar aquele sorriso assim ó tipo assim ou então é verdade concordar com a pessoa é melhor do que ser grossa eu só quis compartilhar as 5 coisas que não se deve dizer a uma grávida de terceira viagem assim como a Rose compartilhou no canal dela as 5 coisas que não se deve dizer a uma grávida de segunda viagem eu vou deixar o link pra você também conferir o vídeo da Rose que ela fez com muito carinho compartilhando com você e esse foi o vídeo de hoje eu espero muito que você tenha gostado se você é novo por aqui se inscreva no canal vai ser um prazer ter você aqui comigo nessa nova fase da minha vida um grande beijo e até amanhã tchau e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto